O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A contraprova de exames feitos em dois equinos em Alegrete e Uruguaiana, na fronteira oeste, confirmaram mais dois casos da doença do mormo no estado. Segundo a Secretaria da Agricultura e Pecuária, os animais já estavam isolados e não há registro de outros casos na região. A primeira ocorrência foi confirmada no município de Rolante. Agora, a Secretaria vai investigar os contatos que os equinos com a doença tiveram com outros animais para saber qual a origem do mormo na fronteira oeste. Os demais cavalos que estão nas propriedades com animais infectados serão monitorados rigorosamente com exames a cada 45 dias. O mormo é uma doença causada por uma bactéria em equinos, mas pode ser repassada para seres humanos e levar à morte. O risco de contágio da doença levou pelo menos 120 prefeituras a cancelarem o desfile Farroupilha em 2015, segundo o levantamento divulgado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto